Oiê! Bora lá? Seguindo, agora nós vamos aprender o ponto meia. Lembra que eu falei? Ponto, tricô, alinha na frente. Ponto meia, atrás, ó. Das duas maneiras eu vou ensinar, ó. Põe a agulha. Agora, a agulha não vai daqui pra lá. Ela vem daqui, ó. Daqui. Pôs lá atrás, ó. Pegou o fio, ó lá, ó. E passou por dentro, sai na frente. Ponto meia. Agulha, linha pra trás, agulha de dentro pra fora, ó. De novo, que não pegou ali, ó. De dentro pra fora. Pegou o fio lá, trouxe pra dentro. Tirou. Ponto meia, ó. Isso é o ponto meia quando você trabalha com a linha em cima do dedo, beleza? Vou finalizar essa carreira. Na outra carreira, a gente vai fazer o ponto meia com a linha na mão, beleza? Ó, daqui pra... O tricô, a gente pega assim. O meia, a gente pega daqui pra lá, ó. E traz o fio. Aline, posso trabalhar na alcinha de trás? Pode. Só que você vai ter que ver o método que... Aqui, ó, na carreira de baixo, eu não peguei os três fios. Agora, eu arrumei e voltei, ó. O que que você tem que ver? Tem pessoas que pegam esse fio aqui, ó. Aqui atrás e passa e vem. Dá? Dá. Também. No entanto, aqui ele ficou torcido, entendeu? Então, se você estiver trabalhando na alcinha da frente, trabalhe sempre na alcinha da frente, tá? Gente, esse é o vídeo básico do básico do básico. Depois, a gente vai passando as outras instruções. Eu deixei aquele ponto torcido pra vocês verem. Ó, temos os pontos aqui. Viramos a carreira. Viramos a carreira e roscou aqui minha linha. Pera aí. Vamos lá, vida como ela é. Quem já é minha aluna sabe que eu gosto da vida como ela é. Não edito vídeo, tá bom? Porque eu gosto assim. Ó, fiz o meia lá, né? Desse lado ele ficou o quê? Pontinho tricô. Aline, como que faz o meia de outro jeito? Ó, fio pra trás. Deixa eu tirar aqui minha agulha. Ó, fio pra trás. Agulha do mesmo jeito. Daqui pra lá, eu pego o fio, abraço a agulha e tiro. Pego, ó, daqui pra lá. Abraço a agulha e tiro. Daqui pra lá, ó. Sempre assim, ó. Pegando aqui, abraço a agulha e tiro. De novo. Daqui pra lá, abraço a agulha. Segura aqui, ó, e apoia. Se você tem medo do fio escapar. De novo. No começo, gente, é normal perder ponto. É normal comer ponto. É normal aumentar ponto. Gente, da primeira vez não vai ficar perfeito. Se ficar, parabéns. Se você é top da galáxia. Mas, ó. Coloca de dentro pra fora, pra trás. Laço. Segura o fio. Com esse dedo, empurra, ó. Ela vai passar aqui dentro. De novo. Entrou, laçou. Alá. Gente, esses são os dois pontos básicos do básico do básico do básico do tricô. Colocar ponto na agulha, vai ter o vídeo aí. Ponto tricô e ponto meia. Só isso. É isso aí. Olha lá. Ponto tricô. Lembra aqui, ó. Fizemos o meia. Se você olhar aqui, ele tá aqui, ó. Escondidinho. E lá atrás, ele ficou o quê? Ponto tricô. E onde nós trabalhamos ponto tricô, ó. Pontinho meia. Lembra o ponto que eu falei pra vocês que ficou torcido? Deixa eu achar ele aqui pra mostrar pra vocês, ele torcidinho. Ó. É esse ponto aqui, ó. Você tá vendo? Que a perninha dele, ó. Presta bem atenção no que que eu expliquei de pegar a perninha de trás. Tá vendo? Essa sai as duas perninhas do meio. Esse, ó. A perninha ficou torcida. Tá vendo, ó? Fez um xizinho. Aqui embaixo. E ele é um Vzinho. E aqui, ó. Passa por cima. Essa é a diferença, tá? Então, se você pegar ponto atrás, você tem que pegar sempre atrás pra ficar igualzinho. E nisso, gente, conforme você vai entendendo, você vai pegando da maneira que você achar mais tranquilo. Beleza? Aqui eu tô usando uma agulha 8mm e o fio Urbano, tá? Que eu, particularmente, acho super legal pra treinar. Eu acho que ele é um fio macio. Você consegue visualizar os pontos, né? Uma agulha aqui, você pode usar a agulha 8, 9, até a 10. A 10, eu já acho pra quem tá iniciando, mas muito grossa pra aprender. Eu gosto aí da 7 e 8 pra quem tá iniciando. Belezinha? Então, até a próxima aula! Tchau, tchau, tchau!